A CIDADE NO BRASIL O que que tu mandando o... Mandando o... Mandando o... O Pai Gote Cê, viu? Pai Gote Cê Então é isso aí Olha a palavra aqui, ó Quem vai fazer o teste? O que? Estava lá de moto já? Não sabe não? Você dá uma acelerada na rua, não sabe? Deixei ele andar tudo com medo Não sabe então Ó Cê vê aí de 300 freqs, tá? A moto no alto É...vamos funcionar aí Que a senhora aprende de moto De moto? De moto É...no começo aqui ela dando um pouquinho de excesso Só que aí começando a andar com a moto A injeção vai se autorregular aí E vai acabar acertando o excesso de cabelo aí E outra, a minha moto também Já tá pronta a pintura, já tá montada Eu já vou fazer outro vídeo depois Só da minha moto, né? Fazer outro vídeo detalhado depois Só da minha moto Então galera, as rifas Hoje é sábado, né? A gente tá gravando esse vídeo Então, o sorteio tá pra hoje Só que vendeu 20 libros Porque ele deu muitos sites no erro 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 É que vocês, vocês não vai perder Não precisam ficar brigando Me cobrando aqui É... Vai ser normal Vai ser normal Eu vou colar outro jeito E vou colar outra data pro sorteio Assim que a gente vender Todos os 200 números Tem 200 números Então vendeu só 20, falta 180 Proximo pra lá É... Não, vindo lá pra comprar lá Tá aberto lá Não, não, não Já foi encerrado Já foi encerrado Eu vou fazer outro bagulho lá Porque não é uma bosta Nem jogura Não entra aquele site lá Eu vou firmar aquele site lá Não, não, não Não presta Uma bosta Eu vou gerar um link Pelo MercadoLibre De 15 reais Pra valor da rifa E depois eu tenho que bolar Como vai pôr o número Pra pessoa escolher o número Entendeu? Então se vocês tiverem Alguma ideia melhor De sorteio aí É... Dá uma ligada pra mim Ou comenta lá Ou deixa um link De um site melhor E a gente vai tá mudando aí Então o que me interessa É mostrar a 160 Que ligar a 160 Deixa eu baixar ela aqui Olha lá o rapazinho Entendeu? Baixei Ó, lembrando que esse vídeo aqui ó É um vídeo da XRE 190, tá? É... 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 A gente pode deixar Não ligar aqui abaixo Tenho que ser com comando E sem comando Olha o que é ser general Tá zerável, hein? Está com medo, tá aí, João? Está com medo, tá aí, João? Está com medo, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, então? É o que diz, hein? Caramba! Caramba! Vai aparecer só a moto, tá aí? Vai aparecer só a moto, tá aí? Vai aparecer só a moto, tá aí? Esperava, não! Eu vou fazer um vídeo para a galera que está pronto, ó. A moto aqui já, mas isso aí já não está pronto. Vamos fazer um vídeo só dela depois. Vamos andar lá, vai aí, vai ficar tudo aqui, hein? Está aparecendo para a rota, né? Fica, tá aí. Pessoal, com a neta, vai ficar tudo. Vai ficar o quê? Vai ficar preparado de dar um pouquinho de acento. Se não vão dar um jogador, já dá... Vai querer acessar e muito coisa lada, né? Vai dar uma felizinha, né? Vai ficar mais longe. Não vai ficar mais forte. Não vai ficar sem parar de dar um pouquinho de acento. Então é isso aí A moto vai dar um pouquinho de excesso no alto Assim que começar a andar bastante com ela Pegar a pista, andar A gestão vai se reconhecendo E ela começa A acertar aí Só que esses que é no meio daqui De moto, eles seguram bastante Com pressão por dentro do motor Então a gente já fez peças aqui Se pôr um KS, Eldora ou Fortuna aqui aberto Aquele estrio oval Já libera mais a moto Deixa que dá um pouco de excesso Porque precisa de mais combustível E é isso aí A moto é finalizada, mais um branco aí Mais um KS RE-190 Já falei que tem o link pra compras E o comando da promoção, galera Só tem as últimas unidades Acho que tem como 5 comandos só Da promoção, link daqui abaixo Quem não comprou o comando a 150 na promoção E ainda no link aqui abaixo Você viu a compra aqui Assim que fechar 100 unidades O preço dele vai subir E eu vou tirar o alunço aí da promoção Beleza? Então Manda um salve lá Vamos lá Manda um salve Tem ninguém mandar um salve não? Tá lá? Salve pra quem? Salve pra quem? Fala pro Tony É seu primo? É o primo dele É seu primo? Você gosta bastante dele? Mas você não gosta dele não? Mais ou menos Mas você falou Mas você não gosta dele? Foram gostar Não é gostar de que boi eu disse não? Você gosta desse? Chegou do seu primo? Gosta? Então é isso aí rapaziada Vou finalizar o vídeo por aqui Eu vou voltar a falar mais sobre a RIPA Assim que eu vou Um jeito de De sair daquele site Que é uma merda daquele site lá Então deixa eu começar aqui O que vocês acham Melhor eu fazer Em relação das RIPA aí Pra gente estar vendendo Essas 180 Número que falta aí E sortear aí Que é um kit aí de Embora mais um limite Tem 100 pontos aí Brincando Então Pra comprar aí E pagar 15 pontos Tá de graça Beleza? Valeu Até o próximo vídeo Que vai ser a minha moto preta lá Valeu Tchau 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 Tchau